Olá, pessoal! Como você está hoje? Agora era a nossa tarefa, tá? Which professionals need the skills below in your opinion? Quais profissionais precisam dessas habilidades, tá? Na sua opinião. Be patient, ser paciente. Eu vou colocar aqui algumas sugestões para vocês, tá? Eu usei teachers, professores, teachers, doctors, médicos, salespeople, vendedores. Aí se você colocou algo diferente ou mais profissões, sem problemas, tá? Aqui é só sugestões. Então o teacher colocou teachers, doctors, salespeople, que são vendedores, salespeople. Let's see here. Be good at math, que são bons em matemática. Professores de matemática. Math teachers, engineers, engenheiros. Engineers, architects, entre outros, que vocês podem estar procurando aí e escrevendo, tá? Então sugestões aqui. Math teachers, engineers, architects. Letters C. Speak well in public. Fala bem em público. Journalistas, jornalistas. Teachers. Teachers. Lawyers, advogados. Lawyers. Be creative. Be creative. Que são criativos. Architects. Actors. Atores. Ou actresses. Atrizes. 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 Cheves. Chefs. Tipozinha. Web. Web designers. E eu vou colocar teachers também. Ok. Então olhem só. Aqui. Então, esse aí foi o nosso homework do dia 14, que foi sexta-feira passada. Então, se vocês colocaram mais profissionais aí, legal, beleza? Mas tem que ter essas características. Be patient, ser paciente. Be good at math, ser bom em matemática. Speak well in public, fala bem em público. Be creative, ser criativo. Posso ir para a próxima página ou tem alguém copiando ainda? Títer, espera um pouco, só estou terminando de copiar. Tá bom, eu espero, sem problemas. Ah, desculpa. Coloquei o meu rosto ali, estava copiando. Vou sair um pouquinho para ver quem chegou ali. A Juliana. Olá, Juliana. Como você está hoje? Olá, professor. Ok. Professor. Oi. Pronto. Pronto. É, desculpa entrar agora, tá aqui, tipo, minha internet tinha caído aqui, não estava voltando mais. Não, tranquilo. Por isso que o teacher deixa a aula, eu já deixo a aula gravando, para vocês que não conseguem muitas vezes assistir na hora, conseguirem assistir mais tarde lá no canal da escola, tá? Beleza. Ô, teacher, terminei de copiar, tá? Tá bom, thank you, Gabriel. Então, ó, galera, na página 85, deixa eu circular aqui para vocês, onde nós paramos na aula passada. Last class, 85. Tá aqui em cima. 7. Read the resumes, match them to the pictures, and write the professional names. Essa palavra, resumes, aqui, ela é derivada do francês, tá? Ela não é uma palavra em inglês, por isso que ela tem esse acento aqui, tá bom? Mas, é, resumes, é como se fosse um resumo, algo simplificado, tá? Então, a gente vai analisar aqui a letra A, B, C e... Só A, B e C. Sorry. E ver quem são as pessoas que são essas aqui de cima, tá? Tem alguém que gostaria de ler a letra A para a gente? Deixa eu ver quem chegou lá. Não? Então, eu vou ler, então. Amanda Johns, 980, Hemsbury Street, Sydney. Phone, 3569, 7898. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Nomes... Números de casas e números telefônicos, em inglês, a gente fala número por número. Number by number. Que nem o teacher fez aqui, ó. Phone, 3569, 7898. Tá? E-mail, johnis.amanda.atmail.com. Arroba, em inglês, a gente chama at. E o ponto de endereço é dot, dot com. Objective, jobs related to fashion design, professional experience, 2015, fashion eco, Opera Mall, Sydney, occupation, stylist, education, fashion design degree, University of Washington. B. Richard Phillipson, 807th Avenue, 807th Avenue, phone 9685-4540. E-mail, rickphilipson, email, rickphilipson, at mail.com. Objective, jobs related to cooking. Professional experience, professional experience, 2013. The Dreaming, the Dream Bakery, 102, Morgan Street. Occupation, chef and quality control manager, education, gastronomy degree, University of Albury. Letter C. Jefferson Smith, 89, St. Patrick Street, Canberra. Phone, 5552-6552. E-mail, jeffersmith, at mail.com. Objective, jobs related to advertisement and marketing. Professional experience, 2012. Star Designs, 71 Oregon Street. Occupation, marketing assistant, education. Marketing degree, University of Sydney. Aqui tem o que que é isso aqui, ó. Resumé. A resumé is a document with the professional qualifications. É um documento das qualidades profissionais. And work experiences, experiências de trabalho. It is sent to a company when the professional is applying for a job. Ele é enviado a uma companhia quando o profissional deseja o trabalho. Resumé is the word used in American English. Tá? Então, no inglês americano. Como eu falei pra vocês, galera, essa palavra aqui não é inglesa. Ela é francesa. Curriculum or CV is the word used in British English. No inglês britânico, eles não usam a palavra resumé como currículo. Usa-se curriculum or CV, que é a abreviação de currículo, tá? Então, isso que vocês viram aqui na letra A, na letra B e na letra C. A, B, C, são currículos, tá? Ou seja, a pessoa coloca ali o telefone, o endereço de e-mail, o nome completo, as suas experiências profissionais, a sua formação de educação, graduação, enfim. E o que você deseja, qual que é o objetivo, o que você está almejando, qual é o tipo de trabalho que você quer. Então, isso é um currículo. Daqui a uns anos aí, vocês já vão estar se preparando pra colocar no currículo de vocês todas as ocupações, experiências de escola, graduação e tal. Quando vocês vão almejar um emprego ou desejam trabalhar, você precisa mandar um currículo pra sua empresa. Ou seja, pra empresa que você gostaria de trabalhar, tá? Então, em inglês americano, usa-se resume e no inglês britânico, curriculum or CV. O currículo da letra A, Amanda Jones, você acha que qual é dessas três pessoas aqui? Ah, tá na cara, né, gente? Você brincou com nós, né? Colocou dois homens ali? Só tem ela de mulher, né, teacher? Ah, essa é a Amanda. Quem que vocês acham que é a letra B aqui, o Richard Philipson? É a primeira imagem. É a primeira, né? E o último é a letra C. Thank you, Maria. Aí a gente vai colocar agora o que que eles são, tá? O primeiro, ele é um chef assistant, ou um chef mesmo, né? Chef de cozinha ali. Vou colocar lá, chef's assistant, ou apenas chef. Ele pode ser assistente, ou ele pode ser o líder também, tá? Ela, a Amanda, é uma estilista, stylist. Stylist, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Pra não confundir com o de cima, tá, gente? Vou deixar assim, ó. E o último é o marketing. Marketing. Mar. Marketing. Assistant. Ou ele também pode ser líder, né? Manager. É só o teacher trazer aqui pra vocês. Vou colocar ele mais pra cima aqui, tá? Esse é o da letra C, tá? Marketing. Assistant. Manager. Manager. Manager é como se ele fosse um líder, tá? Manager. Administrador. Líder. Manager. A hora que eu puder mudar de página, me avisem, tá, gente? Tá, gente? Pronto? Ok. Thank you. Ninguém me falou nada. Então, vou lá. Página 86. Page 86. Gente, agora eu gostaria que vocês prestassem atenção, que eu preciso explicar pra vocês uma questão aqui, ó. Simple Present Questions. Presente Simples. Perguntas. No presente simples, gente, nós temos dois auxiliares pra perguntar. São esses dois aqui, ó. Do and does. Por que que nós temos dois auxiliares, galera, pra pergunta? Porque nós temos as três pessoas do singular. He, she, it. Essas três pessoas do singular, você usa o auxiliar does pra perguntar. Então, fica does he, does she, ou does it. Esse é o auxiliar de pergunta para a terceira pessoa do singular. Então, does he, does she, does it. Já o do, ele é auxiliar pra primeira pessoa. Do I, do you, do we, do they. Então, é por isso que esses auxiliares aí, aí você coloca o ponto de interrogação, tá? Pra você saber, eles são usados pra perguntas. Tá? Então, ó. Do I, do you, do we, do they, does he, does she, does it. Gente, quando eles são auxiliares, que é esse caso aqui, que eu vou circular os dois auxiliares pra vocês. Deixa eu só mudar a color aqui. Deixa eu pegar um green aqui. Então, ó. O do, you does, você não traduz, tá? Eles não têm tradução quando eles são auxiliares, tá? Eles só estão aqui, gente, pra mostrar que está no presente simples. Simple present. Ok? Exemplo. Vou perguntar pra vocês assim, ó. Você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Olha só. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Eu perguntei. Você fala inglês? Tá vendo? Ignora o do aqui, ó. Olha só pra frente, ó. You speak English. Você fala inglês. Se eu não tivesse o do aqui, seria uma afirmação. Aí eu tinha que tirar o ponto de interrogação também aqui. Você fala inglês. Agora, eu sei que isso aqui é uma pergunta, porque eu tenho o auxiliar aqui, ó. Do you speak English? Você fala inglês? Você vai mudar a entonação de voz, lógico. Só que vocês viram que o do, ele não tem tradução aqui, porque ele é auxiliar. Ele só tá aqui pra mostrar pra vocês que isso é uma pergunta no simple present. Agora eu quero perguntar em terceira pessoa. Eu vou perguntar assim. Ela fala inglês? Eu vou mudar o auxiliar. Does, does she speak English? Olha só. Deixa eu só aumentar aqui. Colocar aqui também, ó. Olhem aqui, gente. Se eu for pegar... Deixa o does de fora. Só vou falar daqui pra frente, ó. She speak English. Só que se fosse uma afirmação, eu teria que colocar o S aqui no verbo speak. Porque na terceira pessoa do singular, os verbos, na forma afirmativa, recebem S, podem receber ES, e podem receber IES, de acordo com aquilo que a gente já estudou. Como é uma pergunta, eu não preciso colocar o S aqui, porque eu já tenho o auxiliar que é diferente, ó. Pra mostrar que a pergunta está em terceira pessoa. Ó, does she speak English? Ela fala inglês? Yes, she does. No, she doesn't. Tá? Então, quando a gente vai fazer perguntas em inglês, nós temos esses dois auxiliares aqui no simple present. Do, does. Beleza? A sugestão eu vou te tirar pra apagar aqui. Então, let's see. Mais pra frente ali, a gente vai falar mais detalhado sobre isso, tá? Number one. Talk to your teacher and classmates. Converse com seu professor e colegas. What is an advertisement? O que é um advertisement? Advertisement é propaganda, tá? É um anúncio. Add, anúncio. Advertisement, anúncio. Be. Do you read advertisements? Advertisement, você lê anúncios. Então, os anúncios podem vir em jornal, newspaper. Pode vir também na internet. Hoje, você tem no Facebook, quando você acessa o Facebook, vários anúncios, ou seja, propagandas de objetos que as pessoas querem vender, comercializar. Então, add é anúncio. Advertisement, anúncios. Ok? Number two. Read the text and check what kind of advertisement it is. Leia o texto e verifique que tipo de anúncio é esse. Do you work as a vet? Você trabalha como veterinário? Do you have the afternoons free? Você tem tardes livre? Essas são as duas perguntas do anúncio. Alguém gostaria de ler o anúncio ou o teacher mesmo faz a leitura? O que vocês acham? Alguém quer ler? No? Então, eu vou fazer a leitura. Se alguém quiser ler, é só ativar o microfone aí. Se você respondeu a essas perguntas, então você é a pessoa que estamos procurando. Nós temos uma posição de part-time para um veterinário em um hospital pequeno de animais localizado no Norte de Rádio, em Sydney. Nós oferecemos melhores condições de trabalho? Sim, nós. Nós oferecemos as melhores condições de trabalho e a paciente competitivo que incluem salary plus production, health insurance, vacation, and more. This is the ideal long-term position for the right person. Send your CV to vetpartime at mail.com and apply now. Olha que bacana, hein? Apply now. Candidate-se agora. Benefits package. Pacote de benefícios. health insurance. Seguro saúde. Long term. A longo prazo. Então, isso aqui é um anúncio. Ele faz a pergunta. Do you do you work as a vet? Do you have the afternoons free? Está perguntando, né? Aqui é uma propaganda para quem, então? Para um trabalho. Então, ó. Job advertisement Advertisement or sales? Advertisement. Job é trabalho. Então, é um anúncio de trabalho. Não é um anúncio de venda. Sales é venda. Sales advertisement anúncio de venda. Job advertisement anúncio de trabalho. Então, ali é um anúncio de trabalho, né? Está perguntando se você é um veterinário e se você tem as tardes livres para poder trabalhar aqui. Se você tem todos esses recursos aqui que eles querem você vai mandar um e-mail para vetparttimeatmail.com junto com o seu currículo. CV or Curriculum American English Resume Ok? Number three Read the advertisement again and write T for true or F for false. Leia o anúncio novamente e escreva T para verdadeiro e F para falso. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Let's do together. Number one Sorry. A They offer good working conditions eles oferecem boas condições de trabalho de acordo com o que você viu aqui está aqui. We offer the best working conditions of the category and the competitive benefits package that includes salary plus production ou um salário a mais de produção health insurance vacation and more. Então, eles oferecem boas condições de trabalho sim. Então True True It is a full-time job É um trabalho que é cheio? Não porque a pergunta já está aqui Do you have the afternoons free? Você tem as tardes livres? Então, não é o dia todo É part-time Está aqui, ó We have a part-time position for a veterinarian at small animals hospital located on North Ryder Road, Sydney Então, é falso porque não é o dia inteiro É só parte dele Então, não é full-time It is a long-term position A longo prazo Está aqui, ó This is the ideal long-term position Então, é verdadeiro sim True Então, tem um longo tempo de trabalho ali Não é um trabalho provisório ou temporário Não, é para continuar The hospital is in London Vamos olhar aqui Está aqui o endereço, ó At small animals hospital located on North Ryder Road, Sydney Então, não é em Londres É em Sydney Então, é falso Tá? Gente, deixa o teacher vir aqui, então rapidinho com vocês aqui, ó A gente está conversando agora que eu vi a hora Seguinte O teacher não vai passar homework para vocês porque eu quero explicar um pouquinho mais detalhado amanhã a questão do uso do simple present Ok? Nas perguntas, questions com do and does Aí a gente vai fazer a página 87 que daí a gente fala um pouquinho mais, tá? Então, eu vejo vocês amanhã na próxima aula de inglês Beleza? Deixa eu só parar a gravação aqui Bye, bye